O que ficou diferente O que foi que aconteceu Não encontras mais a gente Será que o culpado fui eu De segunda a sexta-feira O telefone não tocou O que aconteceu com a gente O que te incomodou Para pra pensar Pensa muito bem Pra que quer perder Se podemos ganhar e juntos Eu só te falei O que para mim é verdade Amigo de verdade Fala o que é Não o que faz feliz O teu querido ouvido Para pra pensar Pensa e vem ficar comigo O que ficou diferente O que foi que aconteceu Não encontras mais a gente Será que o culpado fui eu De segunda a sexta-feira O telefone não tocou O que aconteceu com a gente O que te incomodou O que te incomodou O que te incomodou O que te incomodou Para pra pensar Pensa muito bem Pra que quer perder Se podemos ganhar e perder Se podemos ganhar e juntos Eu só te falei O que te incomodou O que te incomodou O que te incomodou Se chove vai ser chuva Me molho nessa chuva Pra te fazer melhor Se chove vai ser chuva Nunca vai ser sol Me molho nessa chuva Pra te incomodou Pra te fazer melhor Para pra pensar Para pra pensar Pensa muito bem Pra que quer perder Se podemos ganhar e juntos Eu só te falei O que para mim é verdade Amigo de verdade Fala o que é Não o que faz feliz O teu querido ouvido Para pra pensar Pensa e vem ficar Comigo Para pra pensar Pensa e vem ficar Comigo